E hoje é dia de Campeonato Paulista, teve como a gente mostrou já nas matérias aqui no jogo, chupa no CT do São Paulo, olha isso aí cara, inclusive a área social está alagada, está interditada, porque a matéria nos apontou ainda há pouco, e o time aí fez hoje, no caso, treino na academia, mas ontem o time foi a campo, fez o seu treinamento e daqui a pouquinho, agora, 7h35, entra em campo lá em Bragança Paulista contra o Bragantino, a equipe do São Paulo buscando aí vencer mais um compromisso pelo Campeonato Paulista, e não é só o tricolor que vai a campo hoje não. Só um detalhe, não queria ser maldoso não, até vai casar com o que você vai falar, não é maldade nem nada, mas é aquilo que está rodando aí no mundo esportivo, dizem que o Bragantino tomou o lugar do Santos entre os 4 maiores. Exatamente, exatamente, a gente vai falar do Santos aqui agora, porque o Peixe também joga hoje, só que o Santos joga na Vila Belmiro, o compromisso também é importante para o Santos, não pode vacilar, porque nos últimos jogos a equipe do Santos tem tido muitas dificuldades, e hoje recebe o São Bento, às 9h35 da noite. O técnico da Will Hellman está, digamos que, de certa forma, pressionado, está chegando reforços, o Santos anunciou reforços aí essa semana, está aí chegando, portanto, o Joaquim Henrique, também o Daniel Ruiz e o Lucas Lima. São jogadores de meio de campo que podem ajudar bastante aí o Peixe na sua fomentação para o ataque. Vamos aguardar, amanhã a gente vai trazer mais informações sobre as contratações do Peixe, e vamos ver como é que sai esse jogo e amanhã os gols de São Paulo e Santos aqui no JR23.